O primeiro Papa no Sri Lanka, em 20 anos, sofreu um momento de fadiga e faltou ao encontro com os bispos locais no primeiro de dois dias, naquela que era conhecida como a Ilha de Ceilão. Francisco ressentiu-se das estradas sinuosas e do calor intenso na recepção de 200 mil pessoas. Mas o sumo pontífice manteve o resto da agenda, incluindo o encontro interreligioso no centro de congressos de Colombo. Num país que ainda lamba as feridas de uma sangrenta e longa guerra civil, o Papa apelou à União. Durante muitos anos, os homens e mulheres deste país foram vítimas de conflitos e violência civil. Para o bem da paz, não se pode autorizar que as crenças religiosas sejam abusadas com base na violência e na guerra. Na chegada à ilha, Francisco fez uma visita de cortesia ao recém-eleito presidente Matripala Siricena. O sumo pontífice apelou para que a verdade sobre os 26 anos de guerra venham ao de cima, como parte de um processo de reconciliação. As Nações Unidas estimam que o assalto final das forças de governo contra os rebeldes tamils em 2009 custou a vida a pelo menos 40 mil civis.